Feliz Natal! Fica bem marcado na minha cara, estampado, no meu olhar também o quanto eu amo Natal. E não é só por questão de Papai Noel não, gente. É questão de agradecimento, de poder ter chegado e mais no final de ano, sabe? Com saúde, bem, minha família todas com saúde. E sem contar também o verdadeiro real motivo do Natal, né? Que é o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, eu amo Natal, gente. E está aqui comemorando com vocês o nosso primeiro vídeo dessa semana especial de Natal. É muito gratificante. Eu quero agradecer muito, muito, imensamente a todo mundo que participou, viu? Muito, 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 muito. Obrigada a cada um que tirou um tempinho pra gravar o seu vídeo. É, sério, gente. Muito obrigada. Queria que esse primeiro especial, esse primeiro vídeo de especial de Natal fosse com vocês mesmo. Porque Natal pra mim é família. Natal pra mim é aquela união, aquele apoio, aquele carinho entre família. E vocês são parte da minha família. São a minha família. Tudo que eu sou hoje eu devo a Deus e devo a vocês também. Porque se eu não fossem vocês, eu não estaria aqui. Então, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Que a gente continue forte, firme. Que venha muitas conquistas aqui pro canal. Pra tua vida, tá bom? Que você passe um Natal cheio de luz, cheio de coisas boas. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, tá bom? O seu trabalho. E que o Ano Novo seja muito melhor. Repleto de bênçãos. Que o Senhor, nosso Deus, tenha misericórdia de nós. Porque os finais dos tempos é nítido, né? É um turbilhão de coisas que andam acontecendo. E não deve ser algo sustentador. Porque na Bíblia relata tudo o que tá acontecendo. Então, assusta sim. Mas é algo que Deus deixou escrito, né? Que iria acontecer. Mas, enfim. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Quero falar brevemente aqui um pouquinho de cada um que mandou o vídeo. Carlinha, meu amor, muito obrigada. Então, bom pra você ter mandado o seu vídeo. Nossa, a nossa amizade só cresceu desse ano pra cá. Através das lives. Você moderando, ajudando. As outras meninas também. A Karine, a Julinha, a Yasmin, a Isadora, enfim. Obrigada. O Master também, que ficou com vergonha de mostrar a cara. O Taylor. Que nunca eu vou conseguir falar o sobrenome do Taylor. É, amigo. Mas, enfim. Muito obrigada a todo mundo que participou. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Fique com os vídeos aí, tá, gente? Não esquece de comentar aqui embaixo. É, pra engajar esse vídeo. Oi, gente. Eu sou a Karlinha, moderadora das lives da Fran. Primeiramente, eu queria desejar pra vocês um Feliz Natal e um próspero ano novo. Que o ano novo de vocês sejam repleto de felicidade, amor, paz e muita saúde, né, gente? Eu vou começar a fazer aqui um ASMR, gente. Me desculpa. Eu nunca fiz ASMR na vida. É a primeira vez. E eu vou começar a fazer aqui um gatilho que eu amo e que eu sempre peço pra Fran fazer nas lives. Que é o... Bom, gente. Bom, 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 bom Ticel, 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 ticel... ever. tchau gente, não se esqueçam de deixar o like e comentar aqui nesse vídeo beijos tchau 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Opa, beleza? Eu sou o Master e estou aqui para fazer um som para vocês especial de Natal aí da Francielle. Bom, essa aqui é a minha primeira vez fazendo SME, então espero que vocês gostem dos sons que eu vou fazer. E deixem um like. E deixem um like. E deixem um like. E deixem um like. Vamos lá. 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 Vamos lá.